De onde vem? De onde vem? De onde vem? De onde vem? Lá, 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 lá! Ai, que frio! Acende logo essa fogueira, papai! Então pega a caixa de fósforo pra mim, Kika. Ué, mas... De onde vem o fósforo? Lá da minha mochila, filhinha! É fogo! Ninguém entende as minhas perguntas! Eu entendo, Kikinha! Vou te contar a minha história! Durante séculos, o homem esquentou a cabeça para inventar um jeito fácil de fazer fogo. No início, ele esfregava pedras para produzir uma faísca que incendiava alguma coisa fácil de queimar, como uma folha seca. Até que em 1669, um químico alemão chamado Hennenbrand fez uma experiência bem legal. Primeiro, o cara encheu 50 baldes de pipi. Aí, ele esperou o líquido criar vermes. Então, ferveu todo aquele xixi, que virou uma pasta branca e misturou com areia. Eca, que gosma! Estava descoberto um novo elemento químico, o fósforo. Tá brincando! Você quer que eu acredite que o fósforo veio do xixi de um alemão? Conta outra, seu palito! É verdade, Kika! E como este líquido brilhava muito no escuro, o cientista deu o nome de... Fósforos! Do grego, fós! O mesmo que luz! Foros! É o mesmo que trazer! Fósforo! É aquilo que traz luz! E por causa desta descoberta, muitos anos depois, no século 19, eu fui inventado! O famoso palito de fósforo! E hoje, graças a mim, ninguém mais esquenta a cabeça para fazer fogo! Só eu! Hehehehe! E o fósforo ainda é feito de... xixi? Não, Kika! Para obter o fósforo, a indústria moderna utiliza um mineral, a rocha fosfática! E eu sou feito assim! A madeira vem das árvores, que são cortadas e laminadas! Com a madeira, nós, os palitos, somos fabricados! Aí, temos que tomar um belo banho de parafina! Parafina? A parafina é um líquido que ajuda o fogo a queimar minha madeira, Kika! Antes de ir para as caixinhas, nós temos que ficar bem sequinhos! Enquanto isso, são fabricadas as caixinhas e as gavetinhas, que podem ser de madeira ou papelão! Quando eu fico pronto, o pessoal da fábrica me coloca junto com os outros palitinhos, dentro da caixinha! Depois, junta as caixinhas em pacotes e lá vamos nós para as lojas! Apesar de me chamarem de fósforo, a minha cabeça não tem nadinha de fósforo! Ela é coberta com uma massinha de clorato de potássio! O fósforo mesmo fica na lixa da caixinha! O clorato de potássio da minha cabeça, quando risca a lixa da caixinha, retira um pouco de fósforo dela! Esta reação faz o fogo se acender! Puxa, você é fogo mesmo, hein seu palitinho! Pode vir quente que eu estou fervendo, Kika! Me dá esse fósforo logo, Kikinha! Não esquenta, pai! Está aqui o palito que é feito de vadeira, e que tem a cabeça de clorato de potássio, e fica em uma caixinha com uma lixinha que tem um elemento fósforo! Agora, você risca o palitinho na lixa da caixinha, e produz uma chama que queima a lenha e acende a fogueira, e esquenta sua filhinha! Nossa, Kika! De onde você tirou essas informações tão quentes? Se eu contar, você não vai acreditar! Hummm... Um tchauzinho bem quentinho, e até o programa que vem, com mais um De Onde Vem! Tchau, tchau!